De nadidade se ligue, não fique de fora dessa história Estilo de vida, lixo esquecido É foda, as condições do presídio são muito precárias Confidências de uma presidiária Praticar a paz não é tão fácil assim Vencendo a vida, muito menos não vale a pena Se iludir, de bala o que é parede ser fácil Mas não é a maladragem, foda, nesta só entra quem quer ainda Já hoje vive no presídio onde revela O lado negro da vida, de fato sem saída País de estante, dali domina a lei do mais sorte Sendo primária, até pode não ter a mesma sorte Uma lição de vida, lamentável, só sofrimento Perseguição, corrupção, drogas e espancamento Sendo um sistema de presídio, mais ou menos assim, sei lá Não me parece tão fácil se acostumar Mas se você veste de perto esta realidade Não jogaria fora a sua liberdade Enquanto aqui daria tudo pra ser livre por um só momento Nesta história uma mulher me servirá de exemplo Me lembro perfeitamente como se fosse agora Um dia, um mês e hora é que sair pelo mundo afora Na esperança de ser alguém e se tá bem Embora não ter apoio de ninguém Talvez porque nem mesmo venha conhecer seus pais Quando se for e a deixar era bem Criança mais um orfanato foi a solução Onde viveu, cresceu, morou, enfim, até uma certa idade Na verdade, isto é passado e não vale a pena Se lembrar, são marcas que talvez o tempo possa apagar Eu só espero ser forte o suficiente Para lutar sem medo, seguir em frente, enfim Ser uma mulher como hoje em dia Só dependeria do apoio de alguém Que hoje mesmo se tem a rejeição Sobre ele era constante, me entende? Pois nem sequer conseguia O emprego, um trampo decente A esperança se acabava a cada dia A cada dia O Domingo Santos se fechava, cada vez mais se abria As portas de um mundo que nada lhe oferecia Foi se acabando nas drogas, cada vez mais se via Foi na escola das duas que se formou depressa E aprendeu a praticar tudo aquilo que não presta O diploma de manantragem Ela já tinha em mãos, rapidamente passava a exercer sua profissão Que começava a se dar bem desde o primeiro momento Mas durou pouco, a casa caiu com ela dentro Nem teve como escapar, nem se livrando O flagrante se entregou E no seu julgamento não teve chance Foi condenada no ato, podia ter evitado Mas revoltou-se contra a vida, deixou tudo de lado Não quis saber mais de nada, esta foi sua falha Confidança de uma presidiária Confidências de uma presidiária Vivendo na detenção Confidências de uma presidiária Ligüe com... Liga não Confidências de uma presidiária Ligüe com... Detenção Confidências de uma presidiária Tirei vantagem da vida enquanto há tempo Mas se quer acabar como eu escolho é como escolhi Meus passos foi assim que eu me dei mal um dia E pago tempo você vai me fazer companhia Agora a vida de muitos desta visão não é nada realista É claro, pois não se lê em jornais, revistas Por mais que assista não se vê, vê algo parecido Este é um lado da vida por muitos desconhecidos Procure seguir as trilhas de um futuro perfeito Por mais que seja difícil, este é o único jeito Pra se dar bem, procure agir de maneira correta Dá uns passos de um guia que vai por linha certa Ou só existe mais caminhos e é sua decisão Ou se ilumina na luz, ou se apaga na escuridão Não, não, não é você que pensa que nesta vai se dar bem Quero lembrar a você que muito pensava assim também É como um jogo que de cara se dá bem na primeira Pode ter sorte na segunda, mas a zona é terceira Esta jogada é com você, consiga ou para Saia com o pouco que tem ou acaba sem nada Procure abrir os olhos para a realidade Use a palavra mais sábia Sabedoria, este é o guia É sua própria consciência que lhe guiará Ele dará o rumo certo para a sua vida Sou o toque de uma jovem experiente Que sente na pera dor de viver solitária Em uma cela vazia e fria revela parte de seus dias Confidência de uma presidiária Confidências 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 de uma presidiária Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri